Uma operação policial movimentou as forças de segurança no dia de hoje em Governador Valadares. A ação desencadeada pela FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, usou um barco para chegar ao endereço em uma ilha no meio do Rio Doce. O nome Impetum é proposital ao ataque a um grupo que atua na cidade com a prática de crimes violentos, entre eles o de homicídio. Barcos, cães varejadores, movimentação de policiais e até do helicóptero Pegasus. Este foi o aparato da FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, com o apoio do Corpo de Bombeiros durante a operação chamada de contra-ataque, na manhã desta quarta-feira. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. O principal endereço monitorado pelas polícias federal, civil, militar e penal é nesta ilha, localizada no Rio Doce, em Governador Valadares. Numa entrevista coletiva, o delegado de Polícia Federal à frente do caso diz que o alvo é uma associação criminosa que atua na promoção de crimes violentos, como os homicídios. O objetivo da FICO é o combate a facções criminosas, associações criminosas com a atuação e os crimes relacionados violentos. E a operação de hoje, ela é fruto de uma apreensão da Polícia Militar, que decorreu uma investigação e há uma associação no bairro Santa Rita que acaba aterrorizando ali com diversos crimes violentos, de homicídio, trafo de drogas, extorsão mediante sequestro, etc. E o objetivo é demonstrar a presença do Estado ali na região e que a gente está acompanhando essas movimentações, essas organizações com o objetivo de angariar elementos para instruir o inquérito policial, para conseguir a condenação pelos crimes e, de certa forma, mostrar a presença do Estado e combater aquela criminalidade. O tráfico de drogas no maior bairro da cidade, com mais de 40 mil habitantes, pode estar sendo coordenado por um homem que está preso, conforme a Polícia Civil. Ele é suspeito de sequestrar e desaparecer com Ana Alice Ramos, de 50 anos, em setembro do ano passado. Veja nesta imagem recuperada o momento em que os criminosos atiram de cima da bicicleta e cometem o crime. A vítima é arrastada para dentro de um carro, de cor branca. A auxiliar de serviços gerais não foi mais encontrada. Desde esse fato, a Força Integrada passou a monitorar de longe, obviamente. Em janeiro, agora, teve essa apreensão de drogas e onde foi o start para a gente instaurar esse inquérito policial e fazer uma repressão qualificada a essa associação que pratica o tráfico de drogas. A associação, reitero, é perigosa. O líder, inclusive, está preso, mas, segundo informações, continua a comandar o tráfico de drogas local. E hoje, na data de hoje, foi deflagrada essa operação, uma resposta à criminalidade, né? O Estado não irá permitir, as Forças de Segurança não irá permitir esse tipo de crime, especialmente, de onda extremamente grave. Não irá permitir esse tipo de crime em nossa cidade e nem em nosso estado de Minas Gerais. Um dos motivos que fez com que a operação tivesse mais uma fase foi que, em patrulhamento anterior, na região do bairro Santa Rita, algumas pessoas foram vistas em atitudes suspeitas, navegando no Rio Doce. Ao notarem a presença da polícia militar, eles abandonaram o barco e pularam na água. Esta fuga repentina da embarcação chamou a atenção das autoridades policiais. E a partir de aí, começaram as investigações que resultaram nessa operação de hoje. É o mesmo local que nós estávamos atuando nesse dia de operação e é onde nós fizemos hoje essa intervenção com as Forças de Segurança da nossa cidade. A Polícia Penal possui dois integrantes policiais penais nessa Força Integrada, auxiliando, como já bem dito pelo delegado, nessa expertise que nós temos dentro do sistema prisional. Na operação de hoje, nós realizamos o cumprimento de três mandatos em duas celas no presídio de governador Valadares, obtendo o ISO na apreensão de aparelho celular e anotações que vão integrar o procedimento de investigação. Além disso, nós tivemos a participação de mais três policiais penais e um cão farejador, que auxiliou nessa incursão na cidade para a verificação de drogas ilícitas. Obrigado. 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 Obrigado.